Olá, eu sou o pastor David Paniago e essa é a leitura bíblica diária desta terça-feira, dia 30 de maio de 2023. Ela se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, verso 24, e diz assim Na verdade, na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vou repetir, na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A primeira expressão, na verdade, na verdade vos digo, essa palavra na verdade traduz o hebraico amém que tem o sentido de verdade ou fidelidade. No Evangelho de João, essa palavra aparece de maneira repetida na verdade, na verdade ou em verdade, em verdade. Isso é um duplo amém. A mensagem que isso quer passar é que Jesus usa essa expressão como uma declaração solene, um alerta profundo e indica que o que se segue após ela deve ser recebido, refletido, assimilado e obedecido. Na verdade, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra. A maioria das pessoas, numa reunião pública, ouve até mesmo aqueles que não possuem leitura, esses não têm a opção de ler, né? Só que a gente não pode deixar de lembrar a quem Jesus está falando, a cultura do povo que Jesus está falando. As pessoas daquela época não possuíam bíblia em casa, não tinham bíblia na sua cabeceira. As bíblias eram escritas à mão e era muito caro adquirir uma cópia. As próprias sinagogas não possuíam as bíblias inteiras. A bíblia chega a dizer que a sinagoga de Nazaré, em que Jesus frequentava, possuía o rolo do profeta Isaías. Ouvir é muito mais importante do que ler. A bíblia fala de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por esse motivo, Jesus sempre repetia as palavras. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. As bênçãos não vêm sobre ouvintes desatentos, mas sobre aqueles que obedecem aos preceitos e aos mandamentos. Está em Mateus 7, 24, o texto que diz Na verdade, na verdade, eu vos digo que Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Diversas vezes vemos no Evangelho Que essa frase sai da boca de Jesus Crê naquele que me enviou É uma outra maneira de dizer Aquele que enviou é o seu pai, Deus, né? A sua reivindicação nesse trecho, ela não é explícita. Por quê? Porque para os judeus, Jesus não poderia, de maneira nenhuma, afirmar que Deus era seu pai Porque quando ele fazia isso, ele estava afirmando que ele era igual a Deus Está escrito em João 17 Opa, perdão Está escrito em João 5, 18 Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo Porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai Fazendo-se igual a Deus Crer no pai é a mesma coisa que crer no filho Ver o filho é a mesma coisa que ver o pai Jesus respondeu uma vez a um dos seus apóstolos Quando ele perguntou, mostra-nos o pai, que isso nos basta Ele falou, estou há tanto tempo convosco E diz-me, mostra-me o pai João 17, 3 Jesus faz essa afirmação A vida eterna é esta Que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo a quem enviaste Vamos lá Aquele que Ouve a minha palavra E crê naquele que me enviou Tem a vida eterna Crer Quem crer no pai e no filho Passa pela morte física Mesmo assim, não morre É profundo isso, né? Isso é mais do que um anúncio Da ressurreição geral do último dia É a certeza que aqueles que nele crer Participarão da sua vida ressurreta Ainda nessa existência E tem a posse da vida eterna O interessante nessa afirmação Que a vida eterna não é futura A vida eterna é presente Quem crê nele Naquele que me enviou Tem a vida eterna Está escrito em João 8, 51 Se alguém guardar a minha palavra Não verá a morte A vida mortal A vida mortal, sim Chegará ao fim Porém a vida eterna Durará para sempre Essa vida de comunhão Com Deus Que só Jesus pode Nos fornecer Ela é uma antecipação Da promessa Feita no cenáculo Porque se eu vivo Vós também vivereis Quem tem a vida eterna Não entra em condenação Essa pessoa Que crê Recebe a garantia Que não entrará em juízo Conforme João 3, 18 Quem crê nele Não é condenado Mas quem não crê Já está condenado Porquanto não crê No unigênito Filho de Deus O juízo aqui Em vista É o veredito Reservado Para aqueles Que rejeitam O seu filho Quem não crê Já está condenado Quem crê Não precisa esperar Até o último dia Para ouvir O veredito Favorável Do juiz Ele já foi pronunciado Nas palavras de Paulo Ele escreve aos romanos Porquanto agora Nenhuma condenação Há Sobre os que estão Em Cristo Jesus Que não andam Segundo a carne Segundo o Espírito Agora A parte final Na verdade Na verdade Eu digo Quem ouve a minha palavra E crê naquele Que me enviou Tenha a vida eterna E não entra em condenação Mas passou Da morte Para a vida Quem crê Também não precisa Esperar o último dia Para experimentar A essência Da ressurreição Ele já passou Da morte Para a vida Porque a Bíblia Nos fala Que todos nós Estávamos mortos Em ofensas E em pecados Está em Efésios 2 5 ou 6 Estando nós Ainda mortos Em ofensas Nos vivificou Juntamente com Cristo Pela graça Sois salvos E nos ressuscitou Juntamente com Ele E nos fez assentar Nos lugares Celestiais Em Cristo Jesus A ressurreição De pessoas Da morte espiritual Para a vida Em Cristo Durante esta era Antecipa A ressurreição Do corpo Que ocorrerá No fim Desta era Aleluia Que venhamos Nos consolar Com estas palavras Quem ouve a minha palavra E crê naquele Que me enviou Tenha a vida eterna E não entre em condenação Já passou Da morte Para a vida Senhor Jesus Eu te louvo Eu te adoro Por mais um vídeo Pai querido Este um pouco improvisado Mas eu agradeço Senhor Jesus Por cada um Que ouvir este vídeo Que assistir Senhor Que aprender um pouco Com estas palavras Ó Deus Santo e maravilhoso Que a tua palavra Não volte vazia E que os inimigos Não venham roubar Esta convicção Esta certeza Certeza Senhor Que a nossa fé Produza em nós Através do teu sangue A salvação Da nossa alma Pai Que não venhamos Ser atingidos Senhor Com culpa Pelo inimigo Porque o Senhor Já rasgou a cédula Que havia contra nós Na cruz do Calvário Amém